E a picape Fiat Toro alcançou a marca de 300 mil unidades vendidas no país. Vamos conferir? Sucesso de vendas desde o seu lançamento em 2016. A Fiat Toro acaba de ultrapassar a importante marca de 300 mil unidades vendidas no mercado brasileiro. Inovadora, a picape inaugurou um novo segmento no setor automotivo ao combinar a força e a robustez das picapes com o conforto e a dirigibilidade dos SUVs. O modelo coleciona recorde de vendas ano a ano e definitivamente é um veículo que mudou a história da marca. A aprovação do consumidor é comprovada com os resultados de participação de mercado, 85,2% no segmento C e 19,4% entre todas as picapes. Números dessa semana confirmam que a nova Toro era a segunda picape mais vendida do Brasil no mês, 4.350 unidades, atrás apenas da nova Estrada, 7.411 unidades, líder entre os comerciais leves. Com características que reúnem conforto, praticidade, ampla caçamba de 937 litros e capacidade de transportar 5 pessoas e uma tonelada de carga total e inovação inédita tampa de abertura lateral, o modelo atende desde a utilização familiar para o uso urbano e em estradas asfaltadas, como também para quem precisa, para trabalho mais pesado, em estradas de terra e fazendas. Produzida na planta industrial de Goiânia, Pernambuco, dentro do conceito de indústria 4.0 e seguindo um rígido padrão de qualidade, o veículo passou por sua mais importante mudança em abril. A nova Fiat Toro trouxe um design ainda mais moderno, o interior totalmente renovado. O motor é o inédito turbo 270 flex, com 185 cavalos de potência, produção nacional, considerado o mais moderno, potente e de maior torque do Brasil, com 270 Nm. Dentre as novidades tecnológicas de última geração do carro estão a frenagem autônoma de emergência, aviso de mudanças de faixa e comutação automática de faróis, além de faróis full LED e cluster full digital de 7 polegadas. Reinando praticamente sozinha no mercado brasileiro, a Fiat Toro poderá receber um adversário de peso num futuro próximo, uma vez que a General Motors acaba de anunciar uma nova picape no seu portfólio. Será que o reinado da picape Fiat Toro será abalado? Ou o modelo ainda vai reinar por muito tempo? A Binks A Binks A Binks Transcrição e Legendas Pedro Negri